O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. Inventor de qualquer coisa que não há dinheiro no mundo ainda, acendei a sua ideia, inteiramente inimigual, cada um poeta que é. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce, nasce de alguma maneira poeta. E, então, ainda mais o mundo é que toda a gente, nasce de alguma maneira poeta. Nos vemos depois do mundo.